O Saber Direito desta semana é sobre a Reforma Trabalhista. Apresenta teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de trabalho, negociações coletivas e individuais e contrato de trabalho. A professora é advogada e professora Rafaela Sionec. Olá, eu sou a professora Rafaela Sionec e no nosso Saber de hoje a respeito dos aspectos materiais da Reforma Trabalhista, nós vamos falar sobre as alterações trazidas com a Lei 13.467 de 2017 em relação às negociações individuais e coletivas. Sem sombra de dúvidas, aqui nós temos as alterações mais profundas trazidas com a Reforma Trabalhista. Com a entrada em vigor da nossa Reforma Trabalhista da Lei 13.467 de 2017, nós tivemos uma alteração praticamente no panorama que nós temos em relação ao direito sindical dentro do direito do trabalho. Tendo em vista as alterações do artigo 620 da CLT, o artigo 8º também, que agora conta com o parágrafo 3º e também em relação aos artigos 611-A e 611-B da CLT. Todos esses que envolvem, em sua grande maioria, as negociações individuais e coletivas dentro do direito do trabalho. Quando eu falo, então, nessas negociações individuais, é importante a gente estabelecer um perfil histórico, um traço histórico em relação a todas essas negociações travadas desde o advento da Constituição Federal de 1988 até a nossa Reforma Trabalhista. Esse breve histórico serve para que a gente consiga entender o que trouxe a Reforma Trabalhista agora para as negociações individuais e principalmente para as negociações coletivas de trabalho. Desde a promulgação da Constituição Federal, o artigo 7º, inciso 26, ele já estabelecia o reconhecimento dos acordos e das negociações e das convenções coletivas de trabalho. Desta forma, então, seja com a Reforma ou sem a Reforma Trabalhista, nós já tínhamos a prevalência dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. E não só a prevalência, o reconhecimento desta forma de negociação como um direito de cada um dos trabalhadores e também dos empregadores no que diz respeito às estipulações das condições em relação ao direito do trabalho e até mesmo das situações específicas que eram verificadas, por exemplo, dentro de cada uma das empresas, quando a gente fala de acordo coletivo de trabalho. Em relação a todo esse perfil histórico, é preciso, então, olhar agora para o artigo 620 da CLT. O artigo 620, com a Reforma Trabalhista, sofreu uma alteração no qual, agora, nós temos a prevalência do acordo coletivo de trabalho em relação à convenção coletiva de trabalho. Nós podemos dizer que esta alteração do artigo 620 da CLT com a Reforma Trabalhista foi, então, somente uma adequação à realidade que já era vivenciada, inclusive no judiciário, diante de eventual conflito entre normas coletivas, entre acordo ou convenção coletiva de trabalho. E por que, em primeiro lugar, a prevalência dos acordos coletivos de trabalho em detrimento de uma convenção, por exemplo? Porque o acordo é aquele firmado entre uma ou mais empresas com o sindicato da categoria profissional, enquanto a convenção coletiva de trabalho seria aquela, então, firmada entre o sindicato da categoria profissional, que representa os interesses dos empregados, com o sindicato da categoria econômica, que representa os interesses dos empregadores. A convenção, então, ela tem uma abrangência muito maior do que os acordos coletivos de trabalho. A convenção, ela tem de ser genérica, ela tende a valer para todos os trabalhadores daquela categoria profissional, independentemente da empresa a qual pertençam esses grupos de trabalhadores. Enquanto o acordo coletivo de trabalho, ele tem uma vigência específica, determinada apenas para os empregados que laboram nas empresas ou na empresa que o celebraram. Razão pela qual, então, é evidente e notória a prevalência do acordo coletivo de trabalho, principalmente porque ele traz uma especificação maior em relação à atividade e também às particularidades da prestação do serviço neste particular. Por isso, então, o artigo 620 traz essa prevalência dos acordos e das convenções coletivas de trabalho, o que acaba por encerrar aquelas discussões doutrinárias que nós tínhamos em relação às teorias aplicadas em caso de eventual conflito de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essas teorias, por exemplo, diante de um conflito, nós teríamos que aplicar, em norma coletiva, o princípio da norma mais favorável, que é um dos subprincípios do princípio da proteção. E quando eu falo do princípio da norma mais favorável, em situação de conflito coletivo, então, entre um acordo e convenção, nós tentaríamos solucionar, em via de regra, através de duas teorias, esse conflito. Nós tínhamos a teoria atomista e da acumulação e tínhamos a teoria do conglobamento. Pela teoria atomista ou da acumulação, a ideia seria, por exemplo, que um eventual conflito entre um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, em razão do interesse do empregado ser o hipossuficiente dessa relação de emprego, eu teria que selecionar aquilo que fosse mais favorável aos acordos e mais favoráveis à convenção, ao contrato de trabalho do empregado e aplicar a este contrato de trabalho. Pela teoria atomista ou da acumulação, nós podemos entender, então, que o empregado, ele teria o melhor dos dois mundos. Eu teria o melhor do acordo, o melhor da convenção coletiva de trabalho, aplicada ao meu contrato de trabalho. Essa teoria atomista ou da acumulação, ela não era tão aceita pela nossa jurisprudência, tendo em vista que ela não realizava o objetivo central do princípio da proteção dentro do direito do trabalho, que é justamente trazer o equilíbrio da relação de emprego, deixar empregado e empregador em uma situação de igualdade. Por outro lado, a teoria do conglobamento, ela trazia para nós que, em situação de eventual conflito entre essas normas coletivas, nós deveríamos solucionar esse conflito por uma situação que nós teríamos que olhar a integralidade da norma coletiva. Isso quer dizer que iria prevalecer aquela norma coletiva que no seu inteiro teor, que na sua integralidade, fosse mais favorável ao empregado, valendo-se, então, do princípio da norma mais favorável. Essa teoria do conglobamento era a teoria mais aceita pela jurisprudência. Recentemente, nós tínhamos uma terceira teoria que estava em ascensão, criada pelo professor e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Goldinho Delgado, que era a teoria do conglobamento mitigado, que analisava essa situação de conflito diante de institutos. Isso quer dizer que eu iria analisar por temas, por tópicos, e aí, para cada tópico, para cada instituto jurídico, eu aplicaria aquilo que fosse mais favorável ao trabalhador. Com a reforma trabalhista, agora, com a Lei 13.467, de 2017, nós tivemos a alteração do artigo 620 da CLT, e toda essa dúvida em geração, a situação de conflito de norma coletiva de trabalho, ela foi sanada, de modo que, em eventual conflito, vai prevalecer o acordo coletivo de trabalho, tendo em vista que ele é mais específico, ele sabe retratar exatamente o que acontece naquela categoria, naquela atividade e, mais ainda, dentro daquela empresa. Por exemplo, quando nós falamos dos metalúrgicos, embora nós tenhamos o sindicato dos metalúrgicos, há diversas empresas que estão enquadradas nessa situação, nessa realidade e nesta categoria econômica, e diversos empregados que são, que fazem parte desta categoria profissional. Mas, dentro, quando eu falo das metalúrgicas, eu tenho montadoras de veículos, há empresas que realizam tubos de aço, tubos de cobre, por exemplo, que também estão incluídas nessas atividades. E não há como negar as particularidades de cada prestação de serviço, razão pela qual, então, agora, com a reforma, um acordo firmado terá prevalência em relação à convenção coletiva de trabalho, justamente por ser mais específico e por respeitar cada particularidade, cada especificidade em relação às atividades e à prestação dos serviços que são realizados. Mas, ainda, dentro do âmbito, dentro das normas coletivas de trabalho, quando eu falo da situação da negociação coletiva de trabalho, eu tenho que tomar cuidado no que diz respeito ao prazo de vigência dos acordos e das convenções. Justamente, este é um ponto muito sensível, principalmente considerando a atuação do Tribunal Superior do Trabalho e a estipulação da Súmula 277 do TST, que está com a sua eficácia suspensa desde uma liminar do Supremo Tribunal Federal de outubro de 2016. Para a gente entender todo esse histórico e por que a suspensão da eficácia e da aplicação da Súmula 277 do STF, nós precisamos ir um pouquinho atrás e olhar para o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, que com a reforma trabalhista, coloca fim a essa discussão que está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, os acordos e as convenções coletivas de trabalho têm prazo de vigência não superior a dois anos. Cuidado! Tanto os acordos quanto as convenções coletivas de trabalho, quando da sua celebração, eles possuem um rol de direitos e obrigações e de cláusulas que são necessárias para que seja considerada e verificada a devida validade destes instrumentos coletivos. E uma das cláusulas obrigatórias que devem constar dos acordos e convenções coletivas de trabalho diz respeito ao seu prazo de vigência. E aí, o prazo de vigência não poderá ser superior a dois anos. A situação torna-se problemática a partir do momento que a gente passa a analisar a súmula 277 do TST, que reconhece um fenômeno de ultratividade das normas coletivas. A ideia retratada pela súmula 277 do TST é no sentido de que, ainda que eu não tenha uma nova norma coletiva alterando ou revogando aqueles direitos, aquilo que foi estipulado naquela convenção ou naquele acordo vai vigorar e só poderá ser alterado ou revogado mediante uma nova norma coletiva, ainda que este novo instrumento normativo aqui seja elaborado após um prazo superior a dois anos. A ideia da súmula 277 do TST, então, foi no seguinte sentido. foi de estabelecer um prazo de vigência ultrativo, uma ultratividade aos instrumentos normativos. De modo que aquilo que foi estabelecido, por exemplo, um vale-refeição num instrumento normativo, ele irá prevalecer e só poderá ser alterado ou revogado mediante uma nova norma coletiva. Isso quer dizer, então, que aquele direito vai vigorar até que advenha uma nova norma coletiva revogando ou alterando as vantagens concedidas? Sim. E ele vai vigorar mesmo que supere o prazo, o limite legal de dois anos? Sim. Porque eu só vou poder revogar através de uma nova norma coletiva. E aí, esse direito, esse benefício convencional, vigora até que advenha uma nova norma coletiva, alterando ou revogando em sentido contrário, mesmo que diante do prazo superior a dois anos. Certamente, esta questão gerou uma série de discussões e essa questão, essa discussão, foi parar perante o Supremo Tribunal Federal. E foi no voto, no eliminar, em outubro de 2016, que se concedeu, em primeiro lugar, a validade dos instrumentos coletivos, aquilo que estava se negociando, principalmente porque esta negociação, ela não ocorre entre empregado e empregador, mas sim, os empregados estão aqui assistidos pelo sindicato respectivo da sua categoria profissional. E aí, o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, ele decidiu a respeito da validade, da eficácia, daquilo que está sendo negociado. E num segundo momento, então, ele suspende, em outubro de 2016, a eficácia da súmula 277. Inclusive, todos os processos que estavam em trâmite perante a Justiça do Trabalho, versando sobre a aplicação ou não da súmula 277, encontram-se suspensos atualmente, mesmo com a reforma trabalhista, porque o pleno do TST não se manifestou ainda a respeito. No entanto, essa questão foi sanada com a reforma trabalhista. Por quê? O parágrafo 3º do artigo 614 da CLT demanda para nós a ideia de que o acordo e a convenção coletiva de trabalho tem um prazo de vigência de dois anos, não se reconhecendo a ultratividade da norma coletiva. Certamente, então, com a reforma trabalhista agora, nós temos essa questão pacificada de que não há ultratividade. Aquilo que foi convencionado, seja em acordo ou seja em convenção coletiva de trabalho, vai ter o seu prazo de duração vinculado ao seu prazo, está ali estipulado, que não poderá ser superior a dois anos. Feitas essas considerações, vamos às perguntas iniciais. O que pode ser negociado por intermédio das negociações coletivas e na negociação individual? Ótima pergunta. Quando nós falamos a respeito daqueles benefícios que podem ser convencionados através de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho, esses direitos estão disciplinados no artigo 611-A da nossa CLT, que foi incluído aí com a Lei 13.467 de 2017. Em relação a esses direitos, então, que podem ser negociados, nós temos ali no artigo 611-A um rol de direitos e aqui é preciso você ficar atento que esse rol de negociação que é permitido através de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho, é um rol tão somente exemplificativo. Até mesmo porque a própria redação do artigo 611-A com o nosso legislador, ele menciona que é possível a negociação dos direitos ali convencionados, através de negociação coletiva, entre outros, dando a ideia, então, de que trata-se de um rol tão somente exemplificativo. Isto quer dizer que as possibilidades de alteração de negociação não se limitam a este rol trazido pelas convenções e pelos acordos coletivos de trabalho. Entre esses direitos que são passíveis de negociação, nós temos, por exemplo, as questões referentes à jornada de trabalho, que foi uma das grandes discussões. Uma vez que eu posso negociar, através de acordo ou convenção, o intervalo intrajornada, por exemplo, que será de, no mínimo, 30 minutos. É possível ainda negociar, através de convenção coletiva de trabalho, as questões referentes à remuneração, a remuneração por produtividade e também em relação às gorjetas. Importante destaque, em relação às gorjetas aqui, que atualmente elas estão regidas pela Lei 13.419, de 2017. As gorjetas ganharam regulamentação no início desse ano de 2017. Para você lembrar, as gorjetas, a definição, está lá no parágrafo terceiro do artigo 457 da CLT, no qual as gorjetas aqui, elas integram a remuneração do trabalhador. Mas o que são as gorjetas? Ela é a importância dada espontaneamente pelo cliente ou cobradas na nota de serviço, sendo destinada à distribuição entre os empregados. A Lei 13.419, de 2017, em sua redação, já permitia a negociação coletiva da forma de distribuição dessas gorjetas e também acerca da possibilidade ou não da incorporação desses valores na remuneração do trabalhador. Média de cálculo, formas de remuneração e cálculos são todas as situações que são permitidas a negociação a respeito das gorjetas. A reforma trabalhista, então, em relação a esta negociação, veio, então, somente normatizar o que a própria Lei 13.419, de 2017, já havia normatizado quanto às gorjetas. Nós podemos ainda negociar, através dos acordos e convenções coletivas de trabalho, a PLR, a participação nos lucros e resultados da empresa. A PLR, ela é uma parcela desvinculada da remuneração, conforme própria Constituição determina, no inciso 11 do artigo 7º. E a PLR, ela é regida pela Lei 10.101, de 2000. Lá na Lei 10.101, de 2000, já há disciplina, já há menção de que essas parcelas, a PLR, para a instituição, para o pagamento que ocorre por ordem e por discricionariedade do empregador, de querer dividir os lucros com os seus empregados, nesse momento, ele deve optar, a partir desse momento, a realizar através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A reforma, então, ela vem, então, somente normatizar o que a Lei 10.101, de 2000, que fala sobre a PLR, já tratava. Eu preciso que, uma vez que o empregador manifeste a vontade, a intenção de se valer e de distribuir lucros entre os seus empregados, faça de tal forma a constar em acordos e convenções coletivas de trabalho. Por exemplo, uma vez que o empregador queira distribuir o lucro entre os seus empregados, ele pode fazer. Essa parcela será desvinculada da remuneração e, além dela ser desvinculada da remuneração ainda, nós temos uma seguinte situação. O empregador, ele pode, inclusive, por ser discricionário o seu pagamento, escolher qual é o setor da empresa que irá receber a PLR. E ela não precisa ser concedida a todos os setores da empresa, pode ser a determinado setor, sem que isso seja considerado como um ato discriminatório, por exemplo. Uma outra situação é que, uma vez que o empregador opte pelo pagamento da PLR, o acordo coletivo de trabalho, ele vai disciplinar o prazo para pagamento da PLR e os valores a serem recebidos a título de PLR. Outra possibilidade de negociação através de acordo ou convenção coletiva de trabalho trazido com a reforma trabalhista diz respeito aos planos de cargos e salários, que é o que nós conhecemos como quadro de carreira. Antes da reforma trabalhista, o quadro de carreira, ele poderia ser estipulado, mas para que fosse válido e eficaz, apto a impedir, a inviabilizar a equiparação salarial daquele empregado, seria necessário a autorização, a homologação do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a esse quadro de carreira instituído dentro da empresa. Com a reforma trabalhista, nós tivemos uma alteração significativa no que diz respeito ao Instituto da Equiparação Salarial. Por quê? Nós reconhecemos a validade dos quadros de carreiras agora, do plano de cargos e salários, que uma vez instituído na empresa, seja por acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou até mesmo como disciplina, o artigo 461 da nossa reforma, da CLT, com a reforma trabalhista, pode ser o regulamento interno da empresa. Aqui, eu não preciso mais que os critérios ocorram, como era estipulado pela Súmula 6 e pelo artigo 461, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. Eu posso aqui, então, agora, estabelecer um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho no qual os critérios sejam por antiguidade ou por merecimento, a depender do critério e da conveniência do empregador. Mas, Rafaela, nós estamos falando de negociação coletiva de trabalho. O que é a equiparação salarial? A equiparação salarial, ela é verificada quando nós temos, dentro da mesma empresa, o mesmo empregado, que trabalha exercendo a mesma função, com igual produtividade e perfeição técnica. Que o tempo de empresa deste trabalhador, que recebe um salário a maior, não seja superior a quatro anos, e que o tempo na função deste trabalhador, deste nosso paradigma, não seja superior a dois anos. Nesse caso, então, seria possível o pedido de equiparação salarial. Porém, se a empresa estipula um quadro de carreira, um plano de cargos e salários, seja através de um acordo coletivo de trabalho ou através do próprio regulamento interno da empresa, esse plano, esse cargo aqui, ele inviabiliza o pedido de equiparação salarial. Fazendo um parênteses em relação à equiparação salarial e as negociações coletivas de trabalho, é importante você lembrar que aqui também nós temos uma alteração com a reforma trabalhista. Para você lembrar, em relação à equiparação salarial, a Constituição Federal, ela veda a distinção entre salários, entre funções, entre atividades, entre trabalho intelectual, manual e, principalmente, quando na mesma função. Nesse caso, então, se você verifica que há um colega seu dentro da empresa que exerça a mesma função com igual produtividade e perfeição técnica, isto quer dizer, com a mesma qualidade na produção, na prestação dos serviços e, mesmo a quantidade também, a título de produtividade na prestação dos serviços, critérios de qualidade e quantidade, eles precisam ser idênticos entre você e o seu colega, o seu paradigma? Se esse paradigma recebe um salário a maior que o seu, pode ser que você tenha direito à equiparação salarial. Antes da reforma, bastava que o tempo, a diferença no tempo, na função, por exemplo, auxiliar de produção, não fosse superior a dois anos, pouco importando o tempo de empresa que este empregado possuía para fins de equiparação salarial. salarial. Agora, com a reforma trabalhista, a equiparação salarial, ela ficou restrita, ela ficou limitada. Por quê? Além do tempo na função não poder ser superior a dois anos, o tempo na empresa do nosso paradigma, ele não pode ser superior a quatro anos. Caso a gente não verifique esses dois requisitos aqui, então, o empregado, ele não poderá pedir a equiparação salarial. E ainda mais, se a empresa tem esse quadro de carreira, isso também inviabiliza o pedido de equiparação salarial. Lembrando que a equiparação salarial com a reforma trabalhista, ela só pode se dar com o paradigma com o empregado contemporâneo que estava prestando os serviços à empresa. Feitos os nossos parênteses em relação à equiparação salarial, outras possibilidades de negociação através de acordo ou convenção coletiva de trabalho pelo artigo 611-A, diz respeito também à situação de redução de salário ou redução de jornada. Só que aqui nós temos uma importante consideração. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela só permite a redução salarial via norma coletiva, via acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nesse caso, se o acordo coletivo de trabalho disciplinar a respeito da redução salarial ou até mesmo de uma redução da jornada, é importante destacar aqui que durante o prazo de vigência desta norma coletiva que vem a reduzir o salário, que vem a reduzir a jornada de trabalho, os empregados contarão com uma garantia, com uma proteção no emprego, no curso deste acordo coletivo de trabalho. Então, esta é uma importante ressalva. O acordo pode tratar sobre redução de salário ou redução de jornada? Pode, sem problema nenhum. A questão é que a partir do momento em que eu vou observar essas normas referentes à redução de salário ou à redução de jornada, eu preciso ter comigo que no prazo de vigência dessa norma coletiva que não poderá ser superior a dois anos, eu tenho que conferir ali durante a vigência a proteção no emprego a esses empregados que foram atingidos com a redução do salário ou com a redução da jornada de trabalho. Mas ainda, quando nós falamos de negociação coletiva de trabalho, eu tenho o artigo 611-B da CLT. Este artigo no qual ele veda a negociação coletiva de trabalho em relação a alguns direitos. Realmente, em relação ao artigo 611-B da CLT, não será passível de acordo ou de convenção coletiva de trabalho aqueles direitos que já estão previstos na nossa Constituição Federal no artigo 7º, que contemplam aí, então, o rol dos direitos básicos conferidos aos nossos empregados, aos nossos trabalhadores urbanos e rurais. Eu não vou poder negociar, então, por exemplo, o direito às férias. Eu não posso negociar, também, o descanso semanal remunerado. Eu não vou poder negociar, num outro exemplo, direitos referentes às crianças e adolescentes. não posso também negociar as situações referentes ao trabalho dos menores de 18 anos em local insalubre, perigoso ou em horário noturno. A regra, então, em relação àquilo que não pode ser passível de negociação coletiva, seja acordo ou seja convenção coletiva de trabalho, diz respeito, então, àquilo que está já que é direito fundamental do trabalhador. Também, não será passível de negociação aqueles direitos, aquelas regras de proteção ao trabalho da mulher. Eu não posso negociar licença maternidade, seja duração, seja forma de concessão. Não posso negociar intervalo para amamentação. Não posso negociar os estabelecimentos, as creches, os convênios que eu tenho que ter se a empresa possui mais de 30 mulheres com pelo menos 16 anos de idade, que durante o período da amamentação aqui, a empresa terá que manter um local apropriado, que esse local apropriado terá que ter pelo menos uma cozinha dietética, terá que ter um banheiro apropriado para que a empregada resguarde inclusive o seu filho durante o período da amamentação. Caso a empresa não possua esse local adequado, apropriado para a amamentação que vai até os seis meses de idade da criança, a empresa deve manter um convênio com uma creche. Esses direitos, essas regras de proteção ao trabalho da mulher, o artigo 373-A, que veda a realização de revistas íntimas, que veda a criação de anúncios de emprego, onde ocorram critérios de discriminação pela busca do emprego por sexo, idade, cor, situação familiar, também continuam sendo vedados para negociação coletiva de trabalho, seja um acordo, seja uma convenção coletiva de trabalho. Em relação à negociação individual, é possível através do parágrafo único do artigo 444 da CLT. O artigo 444, em seu parágrafo único, estabelece ali que o empregado que é portador de diploma de nível superior completo e que possua remuneração igual ou superior a duas vezes o limite do teto estabelecido pelo regime geral da previdência social, ali dos benefícios, ele tem o direito de negociar os mesmos benefícios previstos no artigo 611-A. Quer dizer, então, que individualmente este empregado pode negociar com o seu empregador? Sim. A reforma trabalhista trouxe a ideia para nós que nós estamos chamando aqui na doutrina do trabalhador, do empregado hipersuficiente, porque ela fez uma nota de corte praticamente, se eu sou portadora de diploma de nível superior e eu possuo remuneração igual ou superior a duas vezes o limite da previdência dos benefícios, eu posso negociar individualmente com o meu empregador. A ideia da reforma foi que este empregado então estaria em uma situação de igualdade de referência com o seu empregador. Feitas as considerações iniciais em relação à negociação individual, a negociação coletiva de trabalho, vamos à nossa próxima pergunta. Eu queria saber como será elaborada a equitação anual das verbas trabalhistas. Perfeito. A nossa reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017 trouxe para nós o artigo 507B da CLT que permite que empregado e empregador realizem uma quitação anual das verbas trabalhistas. Mas como isso vai funcionar, qual é a garantia, qual é a eficácia e de que modo que eu preciso realizar essa quitação anual? Bom, o artigo 507B traz para nós todas essas situações em relação a essa quitação anual que poderá ser negociada entre empregado e empregador. O primeiro requisito é que para a devida validade dessa negociação que nós temos, será necessária a participação do sindicato. Quer dizer, então, que eu preciso da representação do sindicato aqui para negociar essas verbas trabalhistas? Sim. Aí, então, anualmente, empregado e empregador poderão comparecer no sindicato da categoria profissional respectiva e fazer esse termo de quitação de verbas anuais. Por exemplo, eu vou ao sindicato, levo esse termo de quitação, no qual, esse termo de quitação, ele terá que constar todas, todas, todas as verbas trabalhistas que estão sendo quitadas ali naquele momento. Vou quitar salário, vou quitar hora extra, vou quitar adicional noturno, vou quitar adicional de transferência, por exemplo, se for o caso, posso quitar valores referentes adicional de periculosidade. Ele permite a quitação anual das verbas trabalhistas. Só que, para a devida validade de eficácia e para que surta os efeitos trazidos com a reforma trabalhista, eu preciso, então, da assistência do sindicato da categoria profissional. Uma vez que eu me submeto ao sindicato e que essa quitação anual, então, ela deverá conter a discriminação de todas as verbas trabalhistas que estão sendo pagas, que estão sendo devidas àquele empregado, uma vez que o empregador realiza esta quitação, quais são os efeitos, ou melhor, qual é o efeito desta quitação anual? O efeito desta quitação anual é justamente o fato de que ela dá eficácia liberatória geral em relação a essas parcelas que estão sendo negociadas naquele ato. Isso quer dizer, então, que o empregado ele não poderá mais negociar ou discutir a respeito daquelas parcelas que estão sendo quitadas? Não. Por quê? Conferir eficácia liberatória geral é justamente este efeito, esta consequência na qual ela não permite que o empregado venha discutir posteriormente os valores que estão sendo negociados aqui. Desta forma, uma vez que eu faço a quitação anual na qual eu contemplo todas as verbas, faço a discriminação dessas verbas, tenho a devida assistência do sindicato da categoria profissional, eu não posso mais discutir esses valores. Isso impediria, então, que o empregado viesse a discutir perante uma reclamatória trabalhista esses valores sem sombra de dúvidas. O artigo 507B da CLT ele visa, então, uma projeção futura na qual o empregado não poderá mais discutir esses valores em sede de juízo. Ele fica ali obstado, tendo em vista a eficácia liberatória geral. A ideia, o objetivo da reforma trabalhista aqui, sem sombra de dúvidas, é diminuir eventual passivo trabalhista de uma empresa, porque quando eu vou fazendo quitação anual desses valores, eu vou quitar certamente dentro dos valores realmente devidos àquele empregado, fazendo com que eu diminua a probabilidade de uma reclamatória trabalhista e ainda, em eventual reclamatória trabalhista, se existir, esse passivo será reduzido, tendo em vista que eu já realizei essa quitação anual, na qual confere essa eficácia liberatória geral em relação às parcelas ali constantes. Importante você lembrar também que a comissão de conciliação prévia, quando da sua instituição no ano de 2000, teve justamente esse objetivo, ser uma forma de transação extrajudicial no qual os acordos firmados perante a comissão de conciliação prévia, que poderia ser instituída no âmbito da empresa ou assumir o caráter sindical perante o sindicato conferiam ali eficácia liberatória geral, salvo quantas parcelas expressamente ressalvadas. Por muito tempo, alguns operadores de direito vão lembrar aqui, que quando nós, advogados, ajuizávamos uma reclamatória trabalhista, nós abríamos como preliminar de mérito de uma reclamatória trabalhista, a situação da comissão de conciliação prévia, se ela era obrigatória ou não, e aí a gente falava que ela era facultativa por decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2160 e 2139. A comissão de conciliação prévia, ela trazia um efeito semelhante ao que nós temos hoje com a quitação anual. Ela conferia uma eficácia liberatória geral, não somente em relação às parcelas, a comissão era mais abrangente, ela trazia essa eficácia liberatória em relação a todo o contrato. E a gente só não teria esse efeito de liberação geral se as parcelas fossem aqui expressamente ressalvadas. Com a quitação anual, nós vamos verificar uma eficácia liberatória geral em relação às parcelas que estão constantes desse termo de quitação anual. É importante você lembrar dessa situação, que a quitação, que a extinção, que a possibilidade de não mais discutir a respeito daquelas verbas, diz tão somente ao que foi negociado perante o sindicato da categoria profissional. Além da quitação anual, nós temos ainda a possibilidade de se estabelecer um acordo extrajudicial. E aí, é importante você lembrar do artigo 652-F, trazido com a reforma trabalhista com a lei 13.467-2017 e o artigo 855-B da CLT, na qual agora os juízes do trabalho passam a ter a competência para poder celebrar um acordo extrajudicial. Por quê? Muitas vezes ocorria a situação, por exemplo, das partes terem a intenção justamente de realizar o acordo e o juiz do trabalho se abster de tal função dizendo que não era da sua competência a homologação de acordos, que ele era juiz do trabalho e não atuava como um conciliador. Diversos operadores do direito, assim como nós advogados, certamente já se depararam com essas situações onde há um interesse preponderante das partes de celebrarem esse acordo, só que a autoridade, o nosso órgão jurisdicional, se excusava de tal responsabilidade. A reforma trabalhista trouxe justamente essa situação em relação à competência dos juízes do trabalho. Vamos para a nossa próxima pergunta. É possível realizar um acordo extrajudicial com a devida segurança jurídica? E aí, quando nós falamos desse acordo extrajudicial que passa a ser de competência do juiz do trabalho a sua devida homologação, surgem as dúvidas de como que eu vou elaborar esse acordo extrajudicial para que ele tenha eficácia e mais ainda, para que ele traga ao empregador, ao empresário, a devida segurança jurídica. Para que surtam efetivamente os efeitos desse acordo extrajudicial, para que tenha devida eficácia, é preciso lembrar que o artigo 852-F, ele traz duas possibilidades. Ele fala que o juiz do trabalho terá competência para celebrar o acordo extrajudicial. E aí, no artigo 855-B, com a reforma trabalhista, ele menciona as regras pertinentes a este acordo extrajudicial. Porém, a doutrina já está falando numa possibilidade, e até mesmo os advogados na prática, de você celebrar um acordo extrajudicial entre empregado e empregador, tão somente, e depois submeter a homologação da justiça do trabalho. Para que este acordo aqui, sem o respaldo do artigo 855-B da CLT, tenha devida validade e interesse para os empresários, é necessário a observância de algumas regras, de algumas cláusulas que devem constar deste acordo extrajudicial. É importante, então, você, em primeiro lugar, verificar quando há necessidade da celebração deste acordo empresário. quando que você vai se valer dessa situação? Por exemplo, quando você verifica que há um empregado que há um potencial risco de uma demanda trabalhista. Você pode, então, com ele, firmar esse acordo extrajudicial, no qual você realiza ali o pagamento dos interesses e do valor que entende devido naquela ocasião e, posteriormente, você irá submeter a juízo esse acordo extrajudicial para homologação. Para que este acordo aqui, entre empregado e empregador, seja válido, você terá que tomar alguns cuidados na hora de elaborar. Seja você advogado que esteja elaborando para uma empresa ou até mesmo você empresário. É importante você consignar toda a qualificação do funcionário da empresa que está realizando esse acordo, a data de realização do acordo e, principalmente, que você traga ali a discriminação de todas as parcelas que estão sendo pagas, que estão sendo devidas com o contrato, com este acordo firmado perante a negociação, perante o empregado e o seu empregador. Além da discriminação das parcelas, para que tenha devido a validade e para que não haja nenhum questionamento no que diz respeito à eficácia desse acordo extrajudicial, seria então interessante, oportuno, que ele fosse assinado não somente pelo empregado, pelo empregador, como também na presença de duas testemunhas aí. Então, nós temos como uma forma de garantir a segurança jurídica desses acordos aqui, a qualificação das partes devida a função, admissão, remuneração percebida, a discriminação de todas as parcelas que estão sendo pagas e os valores que o empregado está recebendo por cada uma dessas parcelas, a assinatura de ambas as partes e também a presença de duas testemunhas. Posteriormente, a formalização deste documento, esse teria que ser submetido à Justiça do Trabalho para devido à homologação para conceder a sua validade aqui. Lembrando que não é necessário nesse acordo extrajudicial nenhum tipo de assistência do sindicato como ocorre na quitação anual. Até mesmo porque é importante a gente destacar que não há mais a necessidade de homologação sindical no que diz respeito às rescisões do contrato de trabalho. Quando nós falamos de rescisão do contrato de trabalho, as alterações foram profundas no que diz respeito ao artigo 477 da CLT. A começar aqui pelo prazo de pagamento das verbas rescisórias. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos dois prazos para pagamento das verbas rescisórias que iria ser aplicado de acordo com a modalidade do aviso prévio concedido. Isto quer dizer que se o aviso prévio fosse, por exemplo, trabalhado, o empregador teria até o primeiro dia útil subsequente ao término do aviso prévio para realizar o pagamento das verbas rescisórias. Se o aviso prévio fosse indenizado, o empregador teria o prazo de até 10 dias da data da comunicação da dispensa para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Com a reforma trabalhista, então, nós tivemos a revogação das alinhas A e B do parágrafo sexto do artigo 477 da CLT que tratava sobre esses dois prazos, passando tão somente o prazo a constar do parágrafo sexto. De modo que agora, então, o empregador ele tem o prazo de 10 dias contados da data do término do contrato de trabalho para efetuar o pagamento das verbas rescisórias e também a entrega das guias do fundo de garantia por tempo de serviço e do seguro desemprego ao empregado. Seja o aviso prévio indenizado, seja o aviso prévio trabalhado, seja um pedido de demissão, então, o prazo agora é comum de 10 dias contados da data da extinção do contrato de trabalho para realizar o pagamento desses haveres rescisórios. E ainda mais, uma importante alteração com a reforma trabalhista em relação às homologações diz respeito de que não há mais a necessidade da assistência sindical para a homologação das rescisões nos contratos superiores a um ano de prestação de serviço. Antes da reforma, os contratos que eram superiores a um ano, quando da sua rescisão, necessitava ali da homologação do sindicato. Com a reforma trabalhista agora, independentemente do tempo prestado de trabalho à empresa, não há mais a necessidade de homologação sindical, da assistência sindical. Estabelecia os parágrafos do artigo 477 que estariam aptos a realizar essa homologação sindical, tanto o sindicato ou o Ministério do Trabalho e na ausência desses dois, a homologação poderia ser realizada pelo Ministério Público, pelo Defensor Público e pelo Juiz de Paz. Hoje, eu não tenho mais a necessidade da assistência do sindicato ou qualquer um desses órgãos aqui contemplados na competência também de realizar essa assistência, devendo o empregador em eventual rescisão do contrato de trabalho, estipular tão somente, por exemplo, a comunicação ao órgão competente da sua rescisão, sendo inclusive que o parágrafo 10 do artigo 477 estipula a seguinte situação, ele fala que em caso de comunicação para a habilitação do seguro-desemprego ou do FGTS, basta tão somente a anotação na carteira de trabalho e a comunicação do empregador que este será o documento hábil para liberar o FGTS e para o seguro-desemprego também. Com isso, então, no nosso encontro de hoje, nós falamos a respeito daquilo que pode ser negociado coletivamente através dos acordos e convenções coletivas de trabalho, lembrando que o rol do artigo 611-A é um rol meramente exemplificativo, falamos da quitação anual das verbas trabalhistas e aí, eu tenho que lembrar dos requisitos para celebrar com segurança e também do acordo extrajudicial. Agradeço a sua presença e espero você num próximo encontro no Saber Direito. Até mais! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.